Todos hoje estamos aqui com o João Pim do Grupo Govitanza, né, que vai aí nos dar dicas aí, né, de procedimentos, dicas de segurança, né, com o passageiro, né, bem como nos orientar o como ter informações, né, precisa sobre, para que possamos passar para o nosso cliente, né, para que ele tenha segurança, né, para viajar, né, com a Govitanza, né, bem como restrições hoje praticadas pelo Grupo Govitanza, né, hoje a gente está aqui com o nosso time aqui operacional, né, que é responsável aí por toda a nossa parte operacional corporativa, de lazer, né, e emergencial, então acho que aqui a gente vai ter, vai sair preparado, né, para que possamos aí passar orientações para os demais, a equipe, né, para vender Lufitanza com segurança, né, e o mais importante de tudo, né, passar orientações precisa aos nossos clientes, nossos passageiros finais, né. João, seja bem-vindo, tá bom, e pode começar a sua apresentação, né, e aí seja, que todas as informações aqui nos ajudem no nosso dia a dia, e a gente quer vender cada vez mais Lufitanza e Suízes. Show de bola, bom dia, obrigado Edson, pelo convite, Wilson, a todos da Hostway, né, obrigado pelo convite, acho que é muito importante esse bate-papo, principalmente a gente conversar um pouco como que, como estão as coisas, como que foi, como que a gente vem, né, como que era o passado, como que a gente, quais ações nós tomamos durante esse período e como que a gente vê daqui para frente, né, a gente achava que era um início que ia ser rápido, depois fomos reaprendendo, reinventando, muitas ações, muitos ajustes, e agora a gente olha novamente um novo cenário aqui, né, Europa com, 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 é, já com alerta novamente, né, eu vi hoje as informações que, vários casos lá na Europa, então vamos fazer um bate-papo aqui, saber como que a Lufitanza está, e quais ações a gente pode passar, transmitir para vocês, para os clientes e deixar um pouco mais seguro, né, sem certeza do futuro, tá? Então, primeiramente, parabenizar todos os agentes de viagens da Hostway pelo trabalho sensacional que vocês estão realizando, não deve ser fácil, né, toda essa reestruturação, essa parte de, ah, qual, cada companhia tem uma flexibilidade diferente, cada companhia trabalhando de uma forma diferente, e eu acho que a Lufitanza, o Lufitanza Group, tanto a Lufitanza quanto a Suíça, a gente tomou medidas muito rápidas nesse momento, para, para tentar ser o mais flexível para vocês e para o cliente de vocês, né? Então, vou fazer um rápido resumo aqui, gente, a gente viu lá em fevereiro, onde a gente começa a suspender nossos voos, a gente achava era de 100% foi para 70%, reduziu para 50%, reduziu para 40%, 30%, e a gente se viu numa margem de 5% só de operação de todo o grupo Lufitanza, tá? Com mais de 750 aeronaves. A gente aqui vendo um novo futuro, as novas conversas, lives de bate-papo Instagram, panrotas, vendo informação sobre corona, sobre como fazer teste, todas as parcerias que o Lufitanza Group tem realizado, essa nova ações que a gente realiza, a gente fazia muito mais presencialmente, a gente sente muito falta do presencial, e hoje aqui via essas plataformas virtuais para a gente fazer esse bate-papo, né? Então, é muito importante destacar, gente, que nós nunca paramos de voar, tá? Desde o início lá da pandemia, a gente, mesmo sendo somente 5% da nossa frota, São Paulo-Frankfurt nunca parou, e dentro dos voos internacionais, somente 5% estavam ativos, né? Dentro dele, São Paulo-Frankfurt, e a gente viu o quanto São Paulo-Brasil é importante para a Lufitanza, e tem uma capacidade muito boa, trabalhando muito intensamente na repatriação dos voos, a Lufitanza Carga tendo uma ação muito importante, né? Com suprimentos médicos, essa parte de vacina que tem transportado da China, chegando em viracopos, transporte de máscara, a gente, a Suís, parou um tempo de operar, e já voltou, então a gente hoje, São Paulo-Frankfurt com 5 frequências, São Paulo-Zurk com 3, agora em dezembro a gente espera aumentar aí a capacidade de 50%, e, gente, novamente, a gente tem lá o site do agente, o Lufitanza Expert, que a gente tenta, sempre que tem uma novidade, retransmitir os informativos para vocês, tá? Então vamos passar rapidinho como que está o nosso timetable, né? Já falei 5 vezes São Paulo-Franco, estamos operando com 7478, né? E o Suís, a gente com 3 vezes por semana também com o 777, né? A gente parou de, por enquanto, o Rio não ter operado, tá? Até março, a gente, eles já foram cancelados para compra no GDS, também o Munique que a gente tinha, que acabamos de lançar, então com muita tristeza também parou de operar, a gente ainda não sabe como vai vir essa malha aérea, né? Então a cada mês, a cada 15 dias, a gente ajusta essa malha aérea e é importante vocês ficarem atentos aí a todas as novidades. Então hoje a gente, outubro, novembro, com 5 Lufthansa e 3 Suís, tá? Como vocês podem ver aqui. E em dezembro a gente espera o retorno aí de 7 de voo diário, né? São Paulo-Frankfurt e 5 voos da Suís. Então com isso, gente, a gente retoma 50% da nossa oferta no Brasil, né? A gente tinha 26 voos semanais e a gente passaria a ter, então, 13 voos aí aproximadamente no São Paulo, na rota São Paulo-Frankfurt e São Paulo-Zurik, tá? E esses são os voos de retorno. A gente não opera na ida na segunda e na quarta e no retorno não tem operação no domingo e na terça-feira. Mas praticamente a gente tá muito bem e um ponto muito positivo, que é de acordo com a hiata dos resultados, então a Lufthansa foi a companhia que mais transportou passageiros durante a pandemia, né? Então quem diria que a Lufthansa teria um share aí de aproximadamente 25% de toda a malha aérea, né? Wilson e Edson que conhecem muito bem. Isso pra gente é muito importante, mas ao mesmo tempo vendo todo esse cenário é muito triste, né? Muito triste o que a gente vem passando com tudo isso, tá? Hoje a gente tem também, além dessas nossas ofertas, a gente tá com 70% dos destinos, tá? Então os 70% já retornaram com os destinos, então cada 15 dias, como eu falei, a malha aérea tem se atualizado, mas o importante é a gente saber como que tá essa documentação, que eu acho que a maioria de vocês tem essa preocupação, e vamos ver aqui o que eu posso dar de diquinhas pra vocês. Segurança extra ao viajar, gente. Acho que vocês já viram muita informação de todas as companhias, todos tomando muitas ações de segurança, as medidas, então desde a parte da hora do check-in, as medidas de segurança, toda a parte de a bordo, o embarque dos passageiros, evitando toda a aglomeração, o contato, a gente sabe, tivemos a reabertura das lounges, que eu vou mostrar pra vocês também, o check-in, ele não tá sendo feito online, gente, por conta muito que precisa se apresentar no check-in pra dar uma olhada se a documentação tá tudo em ordem, tá? Porque lá no passado a gente teve muito no show e alguns passageiros que também chegavam no aeroporto desavisados ou não tinha a documentação certa ou faltava um detalhe ou essa mudança muito rápida na documentação, então por conta disso é necessário a apresentação do check-in, tá? A máscara sendo obrigatória em tudo, hoje já não é novidade, né? Você sai de casa, você pega a carteira, ok, celular, ok, máscara, opa, duvido que alguém já não tenha que ter voltado de volta pra pegar a máscara, então hoje a máscara já é uma necessidade do nosso dia a dia, tá? É importante sempre avisar pros clientes e vocês também, em todas as partes online, né? A gente tem os aplicativos da Lufthansa, ficar informado nesse momento é importantíssimo, então a gente teve alguns casos que teve cancelamento do voo, o passageiro não teve informação, a Lufthansa também tomando ação de confirmar se o passageiro realmente vai viajar, então é importantíssimo, gente, vocês acompanharem aí como que tá o status do voo e não serem pegos nada de surpresa e tomarem a necessidade na remarcação pro cliente, né? A bordo também todas as ações foram tomadas, né? Então solicitando que o passageiro, ele precisa, é obrigatório a utilização da máscara, somente se ele comprovar, né? Com um teste, com assinatura lá do médico, informando que ele não está com Covid-19, então ele poderia viajar sem a máscara, tá? Mas então todo o procedimento de serviço, de higiene, a gente mudou um pouco o serviço a bordo, tá? Minimizando qualquer contato direto, então, às vezes o carrinho que tinha, passava o pãozinho na cesta, não passa mais, ele já vem direto na hora da refeição, tá? A gente não tem mais as revistas, né? Pra não ter esse contato do passageiro. Então, o serviço de Dutch Free também a bordo, foi também retirado. Várias ações pra minimizar qual que é esse contato, tá? Mas o serviço na classe executiva, na primeira classe, estão funcionando normalmente, tá, gente? Com alguma ajustes necessários, tá? É importante a gente ressaltar que quando você viaja, é muito difícil você ter a contaminação do Covid, tá? Muito por conta dos filtros EPAs que tem em todas as aeronaves, né? Então, vocês já devem ter escutado, mas só pra gente ver como funciona aqui, a circulação, ela é vertical, tá? Então, ela não é horizontal, então ela vai de cima pra baixo, e a cada três minutos aí, gente, ela faz uma reciclagem do ar, então ele fica muito mais puro e ele elimina mais ou menos 99% de poeiras, de germes, de vírus que estejam no ar, tá? Eu vou falar um pouco de alguns dados bacanas que a gente que realizou, até na Alemanha, de testes do Covid, foram mais de 100 mil testes que foram realizados, tá? E somente 1%, gente, foi testado como positivo. Então, a gente demonstra até mais, vou até entrar mais em detalhe, que dentro de 1.500, mais ou menos, passageiros brasileiros, somente 30 testaram como positivo, tá? E nenhum desses casos foi confirmado que ele pegou, que a contaminação foi feita a bordo. Então, viajar hoje é muito seguro, né? Mas a gente tem que tomar toda a prevenção pra chegar no aeroporto, no aeroporto, em tudo, né? E, então, mostrar que é muito seguro viajar. A gente tem tomado todas essas ações, todas essas medidas, pra deixar o passageiro mais tranquilo, com mais conforto também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na parte de segurança, a gente pode entrar mais em detalhe, tá? Mas falar que as nossas laudes estão abertas, tanto no aeroporto de Frankfurt, como em Zurich. Então, a gente tem a Senator, tem a Lufthansa First Class, a gente não tá com o terminal da primeira classe ainda aberto lá em Frankfurt, que é muito utilizado. Então, a gente tá aguardando algumas ações pra retomar. Isso vai voltar em breve, tá? Mas a gente tem a Senator Lounge, a Lounge P. Importante destacar aqui o terminal 1, tá? Onde tem as lounges do terminal A. Eles não estão localizados dentro da área de trânsito. Então, somente passageiros com passaporte da comunidade europeia podem trafegar nessa área, tá? Então, para os outros passageiros, eles teriam que utilizar a Lounge B, tá? O Senator Lounge B. E aí, fica em aberto até as 6h às 16h, tá? Como o nosso voo em Frankfurt, ele sai mais à noite, então, durante esse período, ele teria que aguardar na área comum do aeroporto. Em Zurich, também, nossa Lounge, o Senator Lounge, também tá em aberta, das 6h às 18h. E, claro, tanto em Frankfurt quanto em Zurich, alguns serviços também foram ajustados por conta de evitar todo esse contato, né? Vou entrar aqui em detalhes um pouco, gente, dessa dúvida de migração, que eu acho que é a pergunta que tem... eu tenho mais recebido, que é o passageiro. Ele pode viajar, ele não pode viajar, a documentação, ele tem passaporte europeu, mas ele é brasileiro, ele pode, o que ele não pode, ah, ele tem problema na conexão, não tem. Então, eu fiz um slide aqui bem bacana, que eu já compartilhei, né, com vocês, mas vou compartilhar novamente essa apresentação. E... onde a gente pode obter as informações, né, gente? Então, a gente tem no site, tanto da Lufthansa quanto da Suisse, que é o Infohub, né? Que você entra e você vai cair nessas duas páginas aqui que eu vou mostrar, que seria tanto esse da Lufthansa, onde você colocaria de onde que ele está indo, por exemplo, São Paulo, ah, ele vai para Frankfurt, ele vai mostrar todas as restrições, se ele está... se ele está aberto, se ele está fechado, quais são as restrições, os grupos especiais, se ele pode... ah, se tem esses casos especiais, ah, meu... eu tive um caso que o filho ia fazer uma cirurgia e aí, então, os pais, eles foram para a Suíça, nesse caso, e conseguiram entrar, mas precisaram de uma documentação, você precisa de todo... ah, se o passageiro, ele mora lá, se ele reside, tem a documentação dele, você tem que ter toda a documentação certinha, checar com o consulado, se precisa de um formulário do consulado, a gente tem também aqui o site da Suíça, que é o mesmo informativo, ele vai te dar as restrições também do país, e voltando lá para o site inicial, a gente coloquei aqui também o site também do consulado, tanto da Alemanha, quanto da Suíça, que tem todos os informativos atualizados, a gente vê hoje um surto na Europa, até que tinham mais de 117 mil novos casos, então a gente vê que são três vezes a mais do mesmo número de casos que tinha lá em abril, então a gente vê uma necessidade dos países europeus tomarem novas medidas, então evitando um lockdown total, eles querem realizar a toque de recolher, quarentena, o que vai ser necessário, então é importantíssimo, gente, é colocar a responsabilidade do passageiro em primeiro lugar, acho que nós, agente de viagens, companhia aérea, nós estamos aqui para auxiliar, tentar minimizar toda essa preocupação, passar maior transparência, mas hoje eu estou falando uma regra, amanhã ela já pode ser outra, então a Alemanha parou, teve uma reunião hoje para a gente conversar sobre as novidades, cada distrito estava, ah não, vou fazer de uma forma, outra cidade vai fazer de outra forma, então é muito importante checar correto como que estão as coisas. Ah, João, ainda tenho algumas dúvidas se o passageiro vai poder entrar em Frankfurt, se ele vai poder entrar em Zurique, eu compartilho aqui também um e-mail da polícia lá da imigração, tanto em Frankfurt, como em Zurique, que o passageiro pode mandar um e-mail diretamente para ele com toda a documentação em inglês, né, e perguntando se ele teria problema. A parte da conexão a gente não tem problema nenhum, tá gente, tanto Frankfurt quanto Zurique, se a pessoa ele está indo para Copenhague, se a pessoa está indo para Roma, se ele está indo para o Japão, Tóquio, que a gente está aberto, se ele tiver a documentação, ok, para entrar nesse país a conexão não tem poder dar problema nenhum, tá, ele vai poder fazer a conexão tranquilo. A Lufthansa e a Suíça têm pedido o teste do PCR, o teste do Covid, gente, a gente vai pedir o que o país destino está solicitando, então é precedível você entender o que o país destino final está solicitando. Então China, China é obrigatório você realizar o teste de Covid 72 horas antes do embarque e tem ainda os laboratórios específicos para realizar, porque precisa ser em inglês, essa documentação precisa ser em inglês. Então, ah, está tudo certo, ok, PCR, beleza, ele tem visto ou ele é brasileiro com permissão de trabalho, ele está com essa documentação, ok, você pode juntar tudo isso junto com o consulado, o consulado precisa porque alguns países precisam de um formulário, então precisa verificar se esse formulário também está preenchido, está assinado, está impresso, e levar toda essa documentação junto. Então nossos colegas no aeroporto vão fazer toda essa análise, se eles tiverem dúvida eles vão ligar direto na imigração lá, mas quanto mais documentação você já chegar para o embarque, gente, vocês facilitam o nosso trabalho e minimizam qualquer risco do passageiro ser barrado de viajar, porque tem muitos casos, tem poucos, mas existem casos que o passageiro acaba nem indo, porque às vezes chega lá e ele vai ser deportado e aí é mais uma dor de cabeça para o cliente, para vocês, a gente, de ter que fazer toda essa parte de remarcação. Então, evitem esse transtorno, façam todas as recheca, recheca, olha, vê direitinho se esse documento vai ser aceito ou se ele não vai ser aceito. eu estou aqui, vocês sabem que eu tento passar todas as informações, mas é importantíssimo olhar com todos os canais possíveis, tá? E a novidade bacana que espero que vocês tenham visto é que a gente fechou uma parceria, opa, até acho que desatualizou aqui, então fechou uma parceria com o CR Diagnóstico e com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tá? Então, tanto os dois, o teste do CR Diagnóstico ele fica no aeroporto de Guarulhos, tá? Então você consegue fazer via drive-thru, tá? Então o pessoal que tenha a passagem da Lufthansa ou da Suíza apresentando tem um desconto aí de 10%, né? Então precisa ser necessário um agendamento com Oswaldo Cruz, né? E o resultado é disponível em 48 horas, tem aqui o website, depois eu compartilho novamente com vocês e a parte também em Guarulhos que fica no Terminal 3, ele fica aberto lá 24 horas, né? Então, todos os dias da semana, não precisa de um agendamento, tem 10% de desconto e o resultado ele fica pronto em 4 horas. Então se o passageiro ele vai viajar e ele quer já levar esse PCR, porque às vezes ele não é obrigado a levar o teste, mas hoje eu indico, se ele está viajando, gente, acho que às vezes nesse caso mais é melhor. Então ele leva, se tiver alguma possibilidade de ele não entrar nesse país, por exemplo, um brasileiro que vai para Alemanha a trabalho, eu diria que ou para Suíça, eu diria para realizar o teste, ele poderia chegar mais cedo no aeroporto, faz lá 4 horas, já recebe tudo em inglês e se você, o cliente também tem aquele acordo corporativo que é o então ele consegue também trocar para realizar esse teste lá dentro do aeroporto, tá? E acho que um dos dados importantes que eu também não falei, na Alemanha a gente sabe que tanto na Alemanha quanto em Munique a gente tem realizado os testes diretamente no aeroporto, tá? Então, hoje, a Alemanha ela pede uma quarentena de 10 dias, né? E se você apresentar o teste de 48 horas, por exemplo, hoje estaria aceitando do Brasil, né? Com essa novidade, não sei se iriam aceitar, mas eles poderiam fazer o teste diretamente no aeroporto, de Frankfurt ou de Munique ou no país, na cidade que ele chegar, ele comprovando ele, a partir de novembro, mesmo comprovando o teste negativo, ele teria que fazer uma quarentena de cinco dias, né? Isso vai iniciar em novembro, ainda não se iniciou, mas é importante. Então, hoje, se ele apresenta negativo, ele não precisa fazer a quarentena, tá? Mas em breve, pelo que eu li pelas mídias, terão que realizar aí cinco dias. Então, é importantíssimo novamente checar origem final, o destino final para ter a certeza do que ele precisará para essa viagem, tá? Com toda essa loucura, com essas novidades, a gente viu a necessidade também de melhorar as regras do Frequent Flyers. Então, o Senato, os Ronalds, terão o seu status estendido por mais um ano, então, até fevereiro de 2022, né? Então, isso é uma novidade muito bacana para os nossos Frequent Flyers que viajam com a gente. Outra novidade boa, que a gente teve já alguns grupinhos com vocês, com a Hostway, é que todos os grupos novos, abertos, tá? A partir de 1º de setembro, antigamente tinha uma taxa de 120 dólares, né? Depois de 14 dias tinha uma taxa de 120 dólares para os contratos estándares. Então, a partir de setembro, a gente aumentou esse prazo que terão 120 dias aí, sem custo algum. Então, Edson, Wilson, se tiver algum grupinho pensando aí para o futuro, é muito importante. já abrir, né? Fazer todo o Metfair, ter uma tarifa atrativa e poder passar aí para os clientes de vocês aí e quem sabe fechar um grupinho aí para o futuro. Uma novidade muito bacana também é sobre os grupos, não o grupo religioso, mas sim o Destino Tel Aviv, tá? Acompanhando só essa informação de grupo religioso que é muito forte dentro da Lufthansa, mas as tarifas refletiram também significativamente com uma redução aí de 190 dólares e até nas classes executivas a gente teve uma redução de, dependendo do destino, de 800 dólares, 700 dólares. A gente sabe que a Hostway tem um perfil também muito grande de premium product, de classe executiva, primeira, premium economy, então isso reflete também todas as tarifas para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês também podem me falar. E falar um pouquinho rapidamente também da política de remarcação, né? A gente viu lá inicialmente uma loucura, parou todos os voos, remarcação, deixem aberto, posso remarcar, não posso remarcar, tem isenção, não tem isenção, então a gente foi atualizando cada vez mais e então a gente tem duas ainda disponíveis, que é a TWP 2011, que são bilhetes emitidos antes do 15 de maio e a 2013, que são bilhetes emitidos do dia 16 de maio até 31 de agosto, né? A gente sempre tem que entender, o voo vai operar, ele não vai operar, então ele entra numa regra de voluntário ou de involuntário, então cada regra ele vai ser diferente, então por exemplo, lá ele foi, a gente tem um caso com a Hostway que ele emitiu em junho de 2019, ele teve um cancelamento do voo, ele remarcou, aí novamente ele foi cancelado, ele remarcou novamente, novamente foi cancelado, ele entra sempre nessa regra de involuntário, então ele pode remarcar um ano após a data de saída do bilhete dele, né? E qualquer data, para quando? Para qualquer data disponível no sistema, tá? Ah, ele vai ser voluntário, tá gente? Tanto na 2011 como na 2013, ele tem a taxa de remarcação isenta, né? E aí ele só tem que ver se tem uma, precisa, é necessário retarifar e se houver diferença de tarifa, cobrar essa diferença do cliente, tá? Nos casos de involuntário, gente, é importante também destacar, se ele vai manter mesmo a origem e destino, tá? ele não tem nenhuma, nenhum adicional, ele é tratado como no ADC, só que em caso de involuntário, que ele deseja, por exemplo, ele estava São Paulo, Frankfurt, Roma e agora ele quer São Paulo, Frankfurt, então se ele quer alterar esse destino final, ele tem que retarifar e aí é possível de uma diferença de tarifa, tá? João. Opa. Dúvida só nessa questão de validade do bilhete, uma vez que teve essa questão de TK ou N, é um involuntário ou o que seja, o que vale então é sempre a data de embarque, a data de emissão do bilhete, ela já fica praticamente esquecida, é isso? Quando a gente fala de validade? É, a validade dele é o bilhete, se ele vai operar, a gente tem que sempre lembrar que é a data de embarque, né? Um ano após a data de emissão, isso é normal. Agora, na casa do involuntário, para remarcação, é um ano após a data da saída do bilhete, tá? Então, você remarcou ele, qual que é a data de saída? Deu o involuntário? Então, você vai se basear na data de saída do bilhete original no involuntário. No caso do voluntário, a gente sabe que é um ano a partir da data de emissão do bilhete. Não, exato, então, no involuntário, então, assim, seria a data de embarque, independente se passou um ano ou não da data de emissão, né? Beleza? Isso. Lembrando que na regra e ata a gente tem três anos aí da vida ativa do bilhete, né? Então, só tem que ser atento a isso, porque espero que cabe logo essa nossa pandemia e 2019, não chega 2022 para o cara viajar só depois de três anos da emissão dele, né? Isso seria muito triste, mas é bom ficar atento a todas essas regrinhas. Beleza? E o mais importante aqui que depois eu quero mais alguma dúvida, pode falar. Não, não, a minha é isso, obrigado. Legal. E a novidade, acho que vocês também acompanharam que toda, todo o bilhete, acho que está na próxima página aqui, então, todo o bilhete emitido do dia 25 de agosto até o final de... Qualquer tarifa, qualquer destino vai poder fazer uma remarcação free. Quantas vezes você desejar, tá? Se você emitir o bilhete até 31 de dezembro, essa regra já vai vir lá na regra da tarifa informando, olha, você pode fazer alteração de remarcação, você pode alterar o destino, mas só a taxa de remarcação a gente vai ser isenta. Se houver diferença de tarifa, novamente aqui em casos de voluntário, ele precisa, precisa coletar a diferença de tarifa do cliente, tá? Então, mas é mais uma novidade, mais uma flexibilidade, acho que diante desse cenário que a gente vê da Europa aumentando a necessidade de ações de segurança, provavelmente isso também deve se estender, tá? Mas isso, a gente aos poucos mantém vocês informados sobre essas ações, né? Então, acho que essa é a maioria das informações que eu teria para passar para vocês e o mais importante aqui sobre mim um pouquinho, a gente, assim, como diversas, o turismo, a gente também dentro da Lufthansa, da Lufthansa Grupo, a gente também teve algumas mudanças, então, às terças-feiras eu não trabalho, né? mas sempre que tem algum caso urgente, quando vocês me mandam por WhatsApp ou seja por e-mail, a gente sabe que tem uma urgência, eu sempre estou atento para esclarecer para vocês, né? Aqui tem meu contato, tem toda a parte de informação, tem o site da Lufthansa, o site da Suiz, vocês têm a equipe do preferencial que dá um suporte muito bom, né? Para essas novidades, a gente, qualquer nova venda, a gente tenta verificar a possibilidade de um mínimo stay, de um, então, a partir de uma classe se erra, por exemplo, a gente consegue autorizar um mínimo stay, um advance por Chase, ah, tem como, é permitido, já manda a máscara que vocês desejam, eu vejo o Edson realizando muito isso, mandando para a equipe do preferencial, a gente precisa batalhar, acho que preço hoje é muito importante, mas além do preço, eu acho que que são companhias parceiras e que te transmitem toda a parte de segurança, então, o Lufthansa Group realizou todas as ações, tem realizado todas as medidas importantes para deixar o cliente mais tranquilo, e isso mostra também todas as análises realizadas pela IATA, mostrando que a Alemanha, a Suíça, os países bem seguros para viajar, e além disso, você tem toda a parte de atendimento nosso, aqui localmente, e se precisarem, gente, contem comigo, espero realmente que esse momento passe voando, né, porque eu estou morrendo de saudade de viajar, de ir para a Europa, ou seja localmente, ou qualquer outro destino, e espero que vocês estejam seguros, a família de vocês estejam bem, e contem comigo, e obrigado muito pela essa parceria, tá, fico aqui, se precisarem de alguma dúvida, deixei de dar algum detalhe, acho que é muita informação, espero ter passado um pouco de informação válida, que agregue valor aí no dia a dia de vocês, e qualquer coisa, estou aqui para responder dúvida de vocês, tá bom? Obrigado, Edson, Wilson, mando um abraço para o Bruno também. Ok, agradeço aí a sua disponibilidade, João, e a apresentação, né, que acho que foi bem clara e objetiva, né, só fiquei aqui com três dúvidas aqui, né, que eu gostaria de esclarecer aí, e aí a gente já finaliza, né, na verdade, eu gostaria de saber sobre essa quarentena de cinco dias, que hoje ele é obrigado a fazer, mesmo com o teste negativo, ele é obrigado a fazer quando ele, por exemplo, chega a gente, porque acho que no passado tinha alguma, algumas divergências, por exemplo, Frankfurt não exigia, Monique já exigia, entendeu? Então, acho que hoje é obrigatório, mesmo que ele esteja com o teste negativo, né, esse teste negativo, hoje ele pode ser feito na Alemanha, por exemplo, ah, tá bom, não vou fazer aqui no Brasil, quero te fazer quando chegar lá, e aí eu tenho liberado lá, como que está essa questão? Exato, então, hoje é obrigatório fazer quarentena de dez dias, tá, se você não apresentar nenhum teste, tá, então, em Franco, se você apresenta um teste negativo, então, você chega em Franco, você já tem lá teste grátis, né, hoje a Lufthansa, ela realiza os testes grátis no aeroporto de Frankfurt, Munique, e tem alguns outros, outras cidades que também estão realizando nos aeroportos, então, ele demonstrou que deu negativo, ele não precisa fazer essa quarentena de dez dias, tá, esse é um ponto, o que eu li hoje, né, dessas novidades que estão surgindo das novas reestruturação dentro da Europa e principalmente na Alemanha, é que a partir de novembro, acredito que dia nove, mais ou menos início da primeira semana de novembro, segunda, mesmo com a apresentação do teste negativo, o passageiro teria que realizar uma quarentena de cinco dias, tá, isso foi, foi o que eu li, assim que eu tiver mais informativo, posso passar para vocês, espero que saia alguma coisa já para, para encaminhar para vocês, tá, mas na Suíça, por exemplo, é obrigatório fazer a quarentena dos dez dias, ok, mesmo apresentando negativo, lá eles não, não estão fazendo o teste negativo, entendi, perfeito, entendido, acho que a outra coisa realmente era só uma observação, né, acho que você falou que se o passageiro, né, se ele tiver com um teste negativo, ele pode voar sem máscara, né, mas acho que nesse momento, acho que tem que, todos os passageiros, acho que tem que contribuir, né, acho que é uma precaução, né, para todos, né, porque a gente sabe que, que por mais que esteja negativado, pode, pode estar naquela, não sei, aí a questão técnica, né, pode ser que esteja infectado dentro da incubação que fica, né, então, enfim, né, acho que é um momento, acho que de conscientização de todos, né, para que se proteger e proteger, o próximo, né, o próximo, né, essa, essa é uma, uma, foi informado, né, então, se o passageiro não estiver com o COVID, apresentar lá aquele teste do PCR, ele poderia viajar sem máscara, né, então, a gente fez também uma, uma live com a Câmara Comércio Brasil Alemanha, muito bacana, semana passada, com o nosso diretor, o Tom Mais, esteve presente, e outras entidades, também, até um médico, então, além de, de você levar máscara, a gente sempre sugerido levar mais que uma máscara, né, Edson, que dizem que quatro horas é o efeito da máscara, então, sempre, então, num voo para a Alemanha, que é em torno de onze, doze horas, então, seria primordial a utilização de três máscaras dentro do voo, tá, e outro ponto importante, aquelas máscaras que tem, que ela abre, sabe, eu esqueci o nome dela, agora me fugiu o nome dessa máscara, ela não é possível viajar, então, também, olhar, verificar, então, essas máscaras cirúrgicas normais, é o mais adequado para viajar, tá, porque aquelas que tem, que ela tem uma abertura, então, ela não filtra totalmente, então, quando você abre, você tem a possibilidade de infectar também o ambiente, né, então, a gente não permite aquela, com aquela máscara, então. Então, perfeito, acho que era isso mesmo, acho que também essa questão que eu ia perguntar, né, sobre a gratuidade, né, do teste, lá, quando, em Frankfurt, né, então, e continua, né, o sentido gratuito, né, continua, as minhas, da minha parte, as minhas dúvidas eram essas, né, não sei o pessoal, se tem mais alguma dúvida, né, fiquem à vontade. Show, bacana, espero ter ajudado aí, contribuído com os informativos. Agradeço aí, João, acho que foi bem esclarecedor, valeu, acho que, realmente, a gente tem que estar sempre atento a consultar, antes dos embarques, porque isso vem mudando a cada momento, quem exige, quem não exige, o tempo, hora é 72, hora é, até sete dias, então, a gente tem que ficar aí alerta para consultar documentações aí que estão pedindo cada destino mesmo. Exato, a gente sabe que tem alguns destinos que estão abertos, né, Proácia, a gente sabe que Turquia, outros países estão, estão permitindo, os brasileiros, então, conexão está ok, mas para alguns outros destinos, é importante, mesmo Alemanha, ou Suíça, é importante verificar, mesmo nos casos especiais, que possam viajar, gente, levam todas as documentações, o que você tiver, para comprovar, então, eu tive nesse caso que a mulher, ela estava no caso, ela é, o filho tinha operado, ela tinha toda a documentação, fez o teste do PCR, se enquadrava nos termos, estava com a documentação do filho, com um relatório do médico da cirurgia, quando chegou na Polícia Federal, ele falou, olha, você precisava ainda de um formulário do consulado da Suíça, te permitindo, então, assim, ela tinha toda a documentação, e lá na Polícia Federal, eles falaram que precisava de mais um documento, liberaram ela para entrar, mas, olha, ela falou, se você tiver um outro caso, a gente não poderia te permitir a sua entrada, não tem casos que são barrados lá fora, mas é importantíssimo rever tudo isso mesmo, Wilson, é bem importante, tá bom? Perfeito, acho que o pessoal, acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Então, então é isso, deve ter sido esclarecedor, então, né? Cara, o objetivo, o povo acalha está aqui afiado para vender aí, entendeu? E eu conto muito com a parceria de vocês aí nesse retorno, gente, é muito assento, acho que vocês também precisam bastante, e essa sinergia aqui só tem a dar certo nessa retomada, então, contem comigo, mais uma vez, obrigado pelo convite, tenham um ótimo dia, bom restinho de semana, e parabéns aí pelo grande trabalho realizado aí nesse período, e fiquem bem, hein, gente? Nós que agradecemos, João. Obrigado mesmo. Grande abraço. Grande abraço. Valeu, João. Tchau, até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.